Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a nós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, Soprou sobre eles, Dizendo, Recebei o Espírito Santo, Aqueles a quem perdoardes os pecados, Ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, Ser-lhes-ão retidos. Você pode aplaudir com toda alegria o Santo Evangelho. Vamos nos sentando e cantando. Batiza-me, Senhor, No teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Canta, só você. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, No teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Quem tem sede, canta. Pois minha alma sedenta está. Pegue seu braço, pede. Vem. Vem. Oh, água viva. Oh, água pura. Vem cumprir meu coração. Vem. Vem. Oh, água viva. Oh, água pura. Transformar meu coração. Duas e meia da madrugada, mês de julho, um frio terrível, O farmacêutico daquele lugarejo que morava em cima da farmácia no segundo andar começou a escutar um barulho terrível. A farmácia antiga daquelas portas de aço. Quando ele abriu a janela, aquele frio terrível, ele de gorro, ele viu três homens desesperados que dava soco na porta da farmácia e berrava o farmacêutico. Abre a porta, pelo amor de Deus. Ele disse, espere que eu já vou descer. Vou botar roupa, está muito frio. Anda logo, abre a porta. Ele desceu com muito custo. Muito sacrifício, até achar a chave. A corda, as remédios estão grudados, assim, os olhos. Achou. Foi um esforço danado. Abriu a porta, que foi rolando. Entrou para dentro do balcão, acendeu a luz e falou, pois não, quais são os remédios que vocês estão precisando? Eram três bêbados. Não, não quer remédio, não. Houve uma discussão entre nós. Então, nós viemos aqui que nós queremos pesar. Para saber qual é mais gordo. Hoje, nós corremos esse risco de bêbados do Espírito. Vimos a esse acampamento de três dias, para representar cada um dos três bêbados. E só dá uma pesada. E não levar em nós e conosco o remédio que dá a vida que o próprio Cristo veio nos trazer. isso que a liturgia de hoje chama a eterna redenção. Eu estou na mão hoje com a liturgia diária. Esse livrinho está na mão de todos os padres, bispos e grande parte dos católicos, se não nessa versão em alguma outra. E eu acho quase que impossível um leigo, um padre ou um bispo celebrar essa missa da solenidade de Pentecostes. Nem que fosse sozinho e chegar ao final continuar sendo a mesma pessoa. E negar a necessidade absoluta que a igreja está hoje pedindo, repito, da primeira a última oração dessa solenidade. A igreja católica hoje, no mundo inteiro, em quase duas mil línguas, as orações são absolutamente as mesmas. Está pedindo desde a primeira até a benção final que é própria hoje. Passando pelas leituras, pelo salmo e pela sequência, a igreja está dirigindo a Deus um pedido de que ela seja plenificada com os dons e os carismas do Espírito Santo. No mundo inteiro, hoje, a igreja rezou a mesma oração que o Padre Jonas que preside essa Eucaristia fez também como oração de coleta. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora sinal no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Essa mesma oração com outras palavras ou adaptada ao momento apropriado, a igreja pede hoje na oração sobre as oferendas. Ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade, toda, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre, toda a verdade. E entregue as gravações das fitas para qualquer teólogo, para qualquer pessoa, qualquer exegeta, qualquer doutor em teologia e eu gostaria que ele provasse que alguma coisa que foi falada e que está errada, se não é toda a verdade que a igreja está nos ensinando hoje. Pode levar? É o que a igreja hoje vai pedir no prefácio de Pentecostes para levar a plenitude os mistérios pascais que o Padre que o Padre Jonas pregava de manhã derramastes hoje e o hoje também entre vírgulas é hoje no dia de hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas desde o nascimento da igreja hoje é ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas por essa razão nós transbordamos de alegria pascal é hoje a oração depois da comunhão ó Deus que enriquecestes a vossa igreja com os bens do céu conservai a graça que lhe destes conservar e não deixar estragar lá no sul as mulheres fazem muita conserva antigamente tinha as fábricas de conserva de doce de marmelada de goiabada mas conserva também aqueles homens que trabalham na beira da estrada limpando a estrada os conserva eles estão lá com o enxadão com o enxadão tá certo o que? vocês levantam o enxadão pra dar uma enxadada e apitou quatro horas ele põe pra dar pra não perder o galeio e ter que dar uma enxadada a mais conservar significa guardar com muito cuidado quando a senhora faz aquelas conservas a gente chega naquelas casas Betânia em Curitiba Silvinho faz um monte de conserva então põe naqueles vidros aí amarra lá não sei com o que põe um arame na tampa depois põe lá em banho de maria pra dar uma sair o gás aquilo conserva um ano pra conservar tem que saber conservar uma vez um padre me levou na cidade de Toledo na Espanha eu estava ajudando a montar uma faculdade muito importante na minha congregação então o padre achou que eu era importante também e aí ele me levou num restaurante muito chique restaurante de alto nível lá tinha aquele vinho que o padre queria derramar na missa ontem aquele vinho de carícia o garçom perguntou posso trazer a carta do vinho eu nem sabia que vinho escrevia carta pra gente aí falou pode aí trouxe a carta do vinho e pôs o óculos escolheu o melhor homem veio com aquele vinho quando ele chegou na mesa o padre apontou para mim eu era o mais importante ali o garçom tirou a roia e entregou pra mim eu olhei na cara daquele padre falei vai ofender eu aqui eu estava bem não estava com nenhum problema o que era para fazer com aquela roia aí eu olhei para o padre né a gente tem muito finesse para disfarçar né quer esquecer aí ele deu o sinal cheira então eles dão eles dão arrolho para a gente primeiro para você cheirar sentir porque o vinho é a bebida completa por isso que faz tim tim no copo porque o vinho sendo completo ele atinge todos os sentidos da pessoa você vê o vinho você se com a mão você pega no copo na taça você sente o paladar aqui nas laterais da língua vinho ruim aqui no meio da garganta você sente o cheiro e para completar para escutar para tim tim é completo então a primeira coisa você pega a roia para que cheira muito bom beleza e a segunda coisa para você olhar porque a roia tem que estar molhada porque o enólogo enólogo é quem estuda e conhece aprecia vinho o enólogo ele olha e sabe o vinho tem que ser conservado deitado não pode ser em pé senão a roia resseca evapora tem que ser deitado quer manter a umidade da roia está sempre fechado conservar olha gente para conservar vinho tem cuidado um dia em São Paulo um homem me reconheceu me chamou para ver o supermercado dele lá em São Paulo e aí como padre ele achou que eu era especialista em vinho ele me levou na adega do supermercado quando você vai entrando na adega do supermercado tem um trem quase igual esse que de vez em quando faz uma xeringada aí o tempo todo é uma cortina de ar condicionado quando você entra lá parece que entrou na geladeira para conservar o vinho olha o cuidado que tem como é que nós estamos conservando o espírito em nós está pedindo hoje conservar a graça que lhe destes para que para que que eu tenho que conservar essa graça que a igreja está pedindo hoje escute isso aqui é a oração oficial da igreja não é do livro de padre carismático todos os padres até aqueles que hoje estão felizes da vida por vestir vermelho hoje tem que rezar conservar a graça que lhe destes para que cresçam os dons do espírito santo cresçam mas o espírito santo já não é pleno como é que algo que já é pleno pode crescer da parte de Deus é sempre pleno mas tem que crescer a minha e a sua parte é a plenitude de Deus e para não ter dúvida a benção final da missa começa hoje evocando Deus pai das luzes que hoje iluminou os corações dos discípulos derramando derramando sobre eles o espírito santo vos conceda a alegria de sua benção e a plenitude dos dons do mesmo espírito hoje a igreja está rezando e eu rapidamente retomei as orações fixas da santa missa em todas as línguas conhecidas do mundo todas as línguas igualzinho está falando aqui na primeira leitura hoje essa leitura hoje foi lida em todas as línguas conhecidas do planeta aliás o único livro traduzido em todas as línguas conhecidas é a bíblia em todas as línguas hoje foi pedido que se realize no povo cristão hoje os mesmos prodígios as maravilhas que operaste no início da pregação dos apóstolos e que maravilhas foram essas esses milagres que nos foram relatados e testemunhados aqui entre nós ou será que isso aqui é só para ser uma teoria uma lembrança parece que para muitos é só uma vamos recordar vamos relembrar aquele tempo olha como foi bom não a igreja celebra não uma lembrança ela faz memória é mistério que se celebra na eucaristia nós revivemos a plenitude dos dons do espírito mas então surge novamente a mesma pergunta que já está encafifando os nossos ouvidos e corações ao longo desse acampamento se nós temos tanta clareza e a igreja tem clareza de oração se nós temos tanta clareza da palavra as leituras falam com todas as letras possíveis e imagináveis atos dos apóstolos fala todos ficaram cheios do espírito e começaram a falar todas outras línguas línguas estranhas aquilo que o Paulo VI nos recordava todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua o salmo pede enviar o vosso espírito senhor renovar a face da terra São Paulo aos coríntios há diversidade de ministérios de dons mas o único senhor que age a cada um é dado uma manifestação manifestação quer dizer que se manifesta que dá de ver é visível é palpável do espírito santo em vista do bem comum batizados no único espírito para formarmos um único corpo e todos bebemos de um único espírito a tradução que foi lita falava que nós ficamos impregnados desse mesmo espírito que entra em todas as nossas veias e artérias e o evangelho Jesus mais uma vez ressuscitado aparece no meio da igreja da igreja reunida e graças a ele eles estavam com as portas fechadas para os judeus mas não estavam com as portas fechadas para jesus e jesus pode entrar então meu irmão minha irmã fecha a porta da sua vida para quem quer que seja menos para jesus que se ele chegar lá pode ter certeza vai acontecer batismo do espírito santo e parece-me das duas uma ou jesus ou nós estamos errados ou ele estava errado ou nós estamos errados porque parece que a morte de jesus afetou seu cérebro ou não prestar atenção no evangelho ele falou um trem aqui ele não devia estar no júris perfeito quando falou talvez a dor ainda era grande ele mostrou a mão e o lado para mostrar o lado ele deve ter levantado a túnicos de cima até estranhar como é que ele mostrou o lado dele talvez tenha afetado a cabeça dele porque jesus diz assim como o pai me enviou também eu vos envio sabe que ele estava certo das ideias quando ele falou isso aqui como o pai me enviou significa do mesmo jeito o que o pai me enviou agora agora eu vos envio será que jesus estava no seu uso perfeito da razão humanamente gente não estava que pensa bem ele foi enviado pelo pai pelo excesso de amor do pai para salvar a humanidade para redimir a humanidade e agora ele está passando a bola para nós como o meu pai me enviou do mesmo jeito que meu pai me enviou agora eu vos envio sabendo quem nós somos e ainda assim ele nos enviou mas esse texto não pode ser lido fora do contexto porque quando um texto é lido fora do contexto ele vira pretexto e isso é perigoso essa ordem de jesus que foi ele que falou eu não teria essa coragem de falar que nos assemelhou a ele não falou são joão são joão chega depois a escrever alguns anos mais tarde jesus dizendo que vocês vão poder realizar as mesmas obras que eu realizei ainda maior o ao falar o jesus não estava no uso perfeito da razão ou ele está nos dando os elementos que nós precisamos para que isso aconteça e eu prefiro ficar com essa opção para que nós possamos cumprir essa missão qual missão a mesma de jesus padre como é que nós vamos saber qual é a missão de jesus ora no evangelho que ele fala lucas 4 quando ele desenrolou o livro dos aias e leu para aquele povarel que estava lá o espírito do senhor repousa sobre mim ele me ungiu batismo no espírito e me enviou para anunciar dois pontos anunciar a boa nova aos pobres anunciar uma palavra e aqui é muito interessante se você retomar o texto de são lucas você vai ver que a palavra forte naquele texto é a palavra é o anúncio que tudo que jesus diz que vai acontecer é consequência do anúncio ele vai anunciar a boa nova ele vai comunicar uma palavra que liberta uma palavra que cura uma palavra que liberta da cegueira ele vai anunciar a todos um ano da graça o tempo da graça é essa missão que ele está dando a mim a você no dia de pentecostes por isso ele evocou como meu pai me enviou assim também do mesmo jeito eu envio vocês por isso ele repete o ato criador do pai sopra recebei o espírito santo aqueles a quem perdoar os pecados os pecados serão perdoados e duas vezes ele já tinha dito a paz o shalom a cura a restauração esteja no coração de vocês meus irmãos diante dessas leituras explícitas diante dessas orações diante dessa liturgia solene de pentecostes há que se perguntar novamente então porque é que tantas e tantas vezes nós não experienciamos nós não vemos porque não é uma coisa intimista a liturgia de hoje está falando que a ação do espírito santo em nós não é algo íntimo não é eu dizer eu tenho o espírito santo eu fui tocado pelo espírito santo está dizendo que é manifestação está dizendo que é dom fala nos frutos então é algo que dá de se ver é perceptível e o que é que as pessoas estão percebendo em nós meu Deus do céu porque será que o Papa João Paulo II nesse pentecoste completando a sua centésima viagem foi capaz de viajar o mundo inteiro de se comunicar nas mais diversas línguas porque o Papa entendeu muito bem sendo o homem que ele é cheio do espírito santo não nos esqueçamos Padre Jonas é testemunho disso de que o Papa João Paulo II participava do grupo de oração na catedral de Cracóvia e lá as pessoas oravam por ele os leigos punham a mão na cabeça do cardeal ele pedia que rezassem por ele esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo e que manifestou esse seu amor ao Espírito na sua encíclica sobre o Espírito Santo dominio entivificante é o Senhor que dá a vida esse homem que anunciou ao mundo a redenção de Jesus e que convocou o mundo para celebrar os dois mil anos de redenção esse homem que saiu pelo mundo anunciando e pedindo perdão o mesmo contexto desse evangelho a quem perdoa os pecados o Papa aquele que tem o poder da chave aquele que tem o poder de ligar e desligar ele foi capaz de se humilhar de entrar em mesquita e beijar o chão da mesquita de ir em tudo quanto é canto e recanto desse mundo e com toda humildade pedir perdão pelos erros dele da igreja e do mundo inteiro esse homem o homem do espírito o homem que proclamou que era inteiro de Maria não poderia ser diferente pois esse homem está fazendo isso esse esforço sobre humano ninguém consegue entender porque é que o Papa João Paulo II faz o que faz mas se nós soubermos ver os sinais dos tempos nós compreendemos o Papa tem pressa mais do que pressa o Papa tem dentro do coração a continuação do discurso de Pedro e também a continuação daquele fogo que queimou o coração de Pedro quando o sumo sacerdote disse para ele que ele tinha que calar a boca que ele não podia falar nada e o Pedro virou para ele e falou nós temos que obedecer a Deus e não aos homens porque tem um fogo que 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 não tem extintor no mundo que acabar apagar é por isso gente que ele vai sem poder ir e ele vai e chega sempre antes eu e o padre Jonas presenciamos e testemunhamos isso lá no Canadá todos os encontros com o jovem o papo chegou ano da hora todos eles como que é aquele que chega primeiro e vai para que com tanta dor os médicos canadenses publicaram na quarta feira o papo chegou lá na terça no jornal o Reinaldo leu lá no quarto do hotel eu estava junto com ele no mesmo quarto ele leu lá a manchete os médicos canadenses admirados como como que um homem que tem essas enfermidades todas desce do avião daquele jeito fala como falou viaja atravessa o oceano chega lá parece que ele está em casa chega lá porque que ele faz isso porque ele tem esse fogo do espírito santo queimando no coração porque ele tem esse amor absurdamente maravilhoso para com a eucaristia que ele demonstrou novamente nesse último documento que ele está convocando a igreja para não o fim mas para o começo de um novo tempo ele está nos convocando e como ele pediu a deus essa graça ele entrou ele já entrou nós já estamos vivendo a igreja já está respirando esse novo tempo inaugurado no sofrimento na dor na bala do aliaca nas doenças que o mundo tentou jogar para ele mas o tempo todo o fogo do espírito dentro do coração desse homem é e foi continuará sendo infinitamente maior e porque que ele vai no mundo inteiro para convidar o mundo a que? a experimentar a comunhão eucarística o mundo o mundo inteiro se desloca a lugares que chegaram a quatro cinco milhões de pessoas para ver quem? ver um ancião convocando as pessoas e mostrando não existe nenhuma possibilidade da plenitude do espírito santo se nós nos apartamos dessa mesa que é o próprio Cristo Jesus se nós não nos alimentamos com a eucaristia se nós não tivermos a coragem de testemunhar essa unidade meus irmãos o Papa João Paulo II está tentando fazer unidade e esse é um dos objetivos dele como é que um homem de 83 anos ao invés de ficar olhando para trás e dizendo que saudade do meu tempo ele está olhando para o futuro ele está olhando para a frente um dos objetivos dele nessa viagem a centésima é uma possibilidade de uma comunhão maior com a igreja ortodoxa para que ele possa ir na Rússia ele quer ir lá talvez porque ele sabe que a coisa está tão russa que ele tem que dar um jeito de ir lá mas que ele quer ir ele quer meus irmãos enquanto nós não compreendemos que isso que a igreja está rezando não é teoria mas que isso só acontece na medida em que cada um de nós toma consciência que precisa ser comunidade essa é a palavra forte do céu quando perguntaram a um grande mestre chinês qual é a diferença do céu e do inferno ele falou nenhuma vai de jeito que é o inferno então falou o inferno é um lugar onde tem uma panela enorme de arroz e quanto mais cozinha arroz mais tem arroz arroz não acaba aí o chinês adora falar arroz nossa então lá é bom é só que tem um detalhe quando a pessoa morre toma-se a medida dela ou do tamanho do corpo ou da língua qual for maior e com essa metragem cria-se um cabo fixo de colher você tem um metro e setenta assim que você chega lá a outra vida é fundido na sua mão o cabo de uma colher que tem um metro e setenta um metro e oitenta conforme o seu tamanho então no inferno é terrível porque tem arroz arroz sobrando arroz delicioso mas as pessoas não conseguem comer porque o braço é muito comprido então enfia lá na panela e quando vai virar não faz a volta é igual antigamente quando a gente ia de carro para o Batuba tinha que ir nas curvas parar fazer manobra lá então é um inferno porque como a pessoa além de ela ter comida ali passa ah mas aí é só você pôr a mão para trás e ir lá e comer na boca no coxo monto fogo perto não chega perto por isso ganha colherzão cumprido mas então é um inferno é terrível tem gente que tenta então pegar a colher jogar pra cima pra apanhar no ar aí queima o zóio a pessoa fica cega entra aquele arroz quente no nariz e vai virando virando aquele cabão aquele cabão mete na pessoa que está lá atrás o outro fica um raio e mete a cabeça é a briga das colheres aquilo é um terror pro credo lá é muito ruim é ruim não vai pra lá não querem pra lá muito ruim péssimo nem assim o céu céu também panelão e arroz ah mas lá o fogo é menor não 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 fogo igual lá fogo maior que é fogo do espírito pague fogo aí e o braço mesma coisa Deus é justo então eu tenho 1 metro 72 a minha cuia é 1 metro 72 sim só se língua maior língua maior aumenta a colher tem alguns aí vai pegar uma coisinha pequenininha isso que eu pensei ah então já sei é igual essas antenas automáticas de carro vem com controle remoto a hora que você estica pega aperta o botão não dobrável não mas então é igual mais ou menos então qual é a grande diferença diferença é o povo que está lá dentro como a pessoa não consegue dobrar barço para comer então pessoa pega a colher põe na boca do irmão o irmão alimentado pega a colher põe na boca do outro põe na boca do outro põe na boca 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 mas isso não se aprende depois da morte o mundo moderno está treinando você para que você tenha a colher mais comprida para pegar mais e mais arroz feijão dinheiro tudo que você tenha uma colher de marca uma colher famosa uma colher de grife que você tenha os ricos então que é uma colher com ouro diamante o mundo está ensinando você a ter colheres quilométricas porque cada um tem que pensar em si e não aprendendo a tratar um na boca do outro nós temos a comida e passamos fome ou meus irmãos vamos falar a verdade com dor no coração mas vamos falar a verdade não é o que está acontecendo na nossa igreja católica onde nós temos não a panela nós temos um cálice uma âmbula não um arroz mas o corpo o sangue a alma a divindade de nosso senhor Jesus Cristo nós temos onde nós temos o fogo do Espírito Santo onde nós temos o céu antecipado como a oração nos ensina hoje o senhor nos deu hoje os dons do céu e no entanto por que esse inferno no qual tantas pessoas tantas pessoas católicas estão vivendo o inferno das drogas o inferno da depressão o inferno das brigas o inferno da prostituição o inferno do homossexualismo o inferno da da discórdia da divisão por quê? por que em famílias que se dizem católicas em comunidades que se dizem católicas por que nós não estamos aprendendo a partilhar e não estamos aprendendo a partilhar por que o encardido como ele não pode cessar o fogo nem no inferno ele pode cessar por isso não pense que o arroz que está lá no inferno é coisa do encardido não aquilo lá é os dons irrevogáveis que a gente ganha de Deus que nem no inferno tem como você perdê-lo não é o encardido que dá aquele arroz não ele só ensina você ele só treina você a não aprender a partilhar eu vou dar arroz para o outro ele engorda fica forte quem Deus quer que a gente seja bom mas a gente não pode ser bobo vá se catar e alguns estão catando esse arroz jogado no chão as migalhas que o encardido está deixando porque ele ensina a autossuficiência e esse é um pecado que nos leva a resistência ao espírito como o Papa João Paulo II chama na encíclica Domino et Vivificante o Senhor que dá a vida ele fala daqueles que resistem ao Espírito Santo produzem os frutos da resistência e a primeira grande a primeira grande resistência que produz em nós então esses frutos terríveis chama-se autossuficiência eu não preciso dos outros eu não não preciso de ninguém para que que eu preciso da satisfação da minha vida comprei paguei que o meu dinheiro é meu faço o que eu quero graças a Deus não devo nada para ninguém eu não preciso do outro esse é o grande ensinamento que o encardido faz hoje no mundo eu não preciso de você e outra não seja um obstáculo na minha vida porque se você for um obstáculo na minha vida eu mando eliminar você ou eu mesmo me elimino e a imprensa tem mostrado azar se é o filho que é o obstáculo para o pai outro dia um pai matou um filho e a mãe deu razão para o pai isso é verdade não aguentava mais mesmo não tinha outro jeito a não ser matar um pai que mata um filho filho que mata pai neto que mata avô que mata avó pais matando três, quatro milhões de crianças por ano nesse país através do aborto porque eu não preciso você é o obstáculo para mim eu elimino você quanto maior for o cabo da minha colher você sai da frente que eu vou arrebentando vocês mudam não é isso que nós estamos aprendendo a riqueza o bem-estar da sociedade dom de Deus que deveria multiplicar sem graça para o mundo leva as pessoas a um fechamento hoje as pessoas moram em prédios a única coisa que separa um vizinho do outro são 15 centímetros 20 centímetros numa parede às vezes a cama da pessoa está aqui encostada na parede do outro lado a cama do outro encostada só esse tamaninho aqui e nunca um visitou o outro porque eu não preciso eu não eu não preciso nem sair para comer eu ligo no meu celular diz que eu pensar comida chinesa manda um caixinha caixinha de comida para mim que eu quero comida bem na minha casa posso comprar pela internet eu não preciso mais sair para ir ao cinema ou assino um canal que tenha filme ou eu compro já o meu DVD assisto em casa porque eu vou me incomodar tem que sair mesma coisa religião eu crio meu altarzinho eu tenho aqui meu altar onde eu queimo meu incenso onde eu fico sentado meia hora no carcanhar embaixo aqui dessa pirâmide onde eu tenho os meus florais de bai de bai de bim de bó onde eu vou fazer isso eu tomo aqui os meus sais eu vou acendendo as minhas velas coloridas porque vai defumando o meu ambiente eu vou eu crio a minha espiritualidade eu tenho minhas pedras aqui espalhadas na parede eu não não vou estar na igreja porque o que adianta de gente na igreja tem gente que vai na igreja vai rezo rezo não adianta nada parece que quanto mais rezo mais assombração aparece então ao menos eu não estou lá criticando a vida alheia porque eu conheço inclusive uma mulher que ia ia na missa olha o que que deu está lá está lá doente a minha mãe mesmo era católica aquela coisa morreu de câncer eu não vou eu quero criar a minha religiãozinha eu sou muito católico assista a missa na televisão tudo mas eu não preciso de comunidade comunidade incomoda e eu não quero ser incomodado eu não preciso ah que saudade dos meus tempos de moleque no biguá nós era pobre era tão bom porque a pobreza ensinava duas coisas primeira coisa que a pobreza ensina eu preciso dos outros segunda coisa que a pobreza ensina o melhor que eu tiver é para os outros eu quando era pequeno eu não entendia minha mamãe melhor toalha de banho nós usava era para visita cobertor novo vai para onde quarto da visita travesseiro novo visita eu não entendi aquilo hoje eu entendo já falei para minha mãe e para o meu pai a primeira Betânia que eu tive foi minha casa eu aprendi a ser Betânia com papai e mamãe que dava o seu melhor para a visita chegava uma visita a gente olhava a mãe já tinha que ter esse código também não tinha celular mas tinha o moleco lá e as vezes o moleco lá era eu a mãe manda o moleco lá então a mãe dava um sinal chegava quando chega uma tia por exemplo uma tia mais refinada mais chique aí a gente via a mãe assim disfarçando como se fosse lá a Forbes com a lenha a gente já sabia era código aí a gente ia lá a mãe falava assim não, meu filho monta no cavalo aí vai lá na casa do fulano fala para ele emprestar lá um meio quilo de arroz só tiver açúcar também porque nós comia aquilo era e era bom demais né o que aquilo era era sopa não precisava mastigar eu comia quatro, cinco pratos assim na casa de Querela beleza, bonito bom, forte e assim se chegava na casa da tia ou na casa da cumade a mamãe mandou pedir se não não tem arroz para arrumar para ela ah, eu tenho que sim pediu se não não tem açúcar ah, fala que não tem olha bem desculpa viu ontem mesmo eu mandei o resto do açúcar que eu tinha para a cumade fulano dá uma pesadinha na casa esse cano que ela vai dar a tia a gente ia lá falava olha eu tive lá na casa fulano lá não tem aí eu tenho levo sua mãe vai com Deus e Nossa Senhora ajude viu vai com Deus viu e a gente riu com Deus e Nossa Senhora ajude no cavalo a gente chegava já disfarçava a mãe era muito inteligente também já deixava visita na sala que era para a gente chegar lá da cozinha por isso que na casa da gente não tinha chave tinha aquele ganchinho assim que você abria por fora que puxava a cordinha entrava punha lá já punha na lata que já sabia a cor da lata para guardar ó quando a mãe vinha fazia comida que delícia visita adorava a tia voltava para a cidade dela falando bem da gente né e a mãe ficava feliz o dia que chegava o pagamento do leite a mãe já separava para a gente pagar e sempre punha um pouquinho a mais tristeza também quando matava porco matava porco o lombo pernil servia em cima da mesa separado vai para o tio para a tia para o fulano para a gente ficava pé cabeça o swan o swan era a coluna vertebral do porco todinho as tripas ai a mamãe punha lá sem vinagre vinagre acho que nem tinha vinagre punha fubá e limão lavava lavava chegava de noite a gente fazia festa arrumava os canudinhos assim de bambu a gente sopra as tripas marrava né as células seguravam numa ponta eu soprava pendurava no fumeiro bonito é aquelas tripas grossas que ficavam aquelas coisas assim 3,4 gomo fazia churis paquera essas coisas que a gente comia o bife de fígado né que aquele bife de primeiro ia para cada tia o melhor porque porque não tinha geladeira se você guardasse ia perder você tinha que aprender a partilhar para não perder mas gente que coisa boa quando você acordava cedinho com aquela música maravilhosa o porco berrando na casa do vizinho aquilo era um aviso hahaha a gente ia para a escola entusiasmado voltava da escola é hoje porque sabia aquela música e aí tinha vantagem sabe por quê você matava um porco a cada dois três meses porque o interessante era a banha para cozinhar para conservar o Renacalo mas você escutava aquela música quase toda semana porque até combinava ah não fulano matou o porco semana passada deixa pra marcar matado na semana que vem e a gente escutava na casa às vezes é que é longe obrigado senhor a tristeza do porco era alegria nossa sabia chegava da escola ah que bifão e certinho o pedaço para cada um igualzinho tanto faz se o filho estava ou não estava na hora o pedaço dele era tirado igual a pobreza ensinava que quem não partilha perde é isso que a Eucaristia ensina se você não partilha você nós estamos perdendo a força dos dons do espírito em nós porque não partilhamos que tristeza a autossuficiência que é a arma número um do encardito ela acaba gerando então as máscaras eu não preciso do outro eu não preciso de você eu uso você e uso você porque eu precisar eu pago quero transar com você eu pago quero que você faça isso para mim eu pago se você não fizer outro faz escolhe não quer fazer tem quem faça não quer trabalhar por esse valor tem quem queira eu uso as pessoas e as pessoas hoje a vida humana vale menos do que um cigarro de maconha mata-se por bobagem com que facilidade se assassina as pessoas morre muito mais gente nas capitais brasileiras num final de semana do que em toda a guerra que está acontecendo na terra santa há quantos anos e eles contam essas notícias lá porque está longe aí ainda ajuda que aí ninguém vai na terra de Jesus e quanto mais longe da terra de Jesus mais longe de Jesus na nossa terra mas meus irmãos hoje ou nós tomamos um chá de vergonha na cara ou nós temos que ter a coragem de começar a romper com esse cristianismo falso o único jeito da gente colocar em operação os carismas porque que as pessoas hoje não estão mais vendo dá de ver manifestação dá de perceber o carisma a começar do carisma das línguas das profecias quase não se vê mais profecias você vai em cenáculos em grupos de oração que não tem profecia que não tem palavra de sabedoria ontem padre Jonas nos trouxe não sei se todos perceberam depois da comunhão padre Jonas nos fez uma profecia em linguagem de profeta falando na primeira pessoa dizendo para nós que o pai estava dizendo para nós que o pai não padre Jonas usando a sua boca falava-nos como o pai dizendo eu coloco sobre vocês hoje o meu espírito de glória e quantos de nós nos apostamos nessa palavra porque a palavra de Deus é uma proposta então exige uma resposta Deus propõe mas se você não responde se você não toma posse desse espírito de glória você vai continuar com esse espírito de porco com esse espírito de destruição de mágoa para baixo caído como ele demonstrou hoje porque quantos e quantos de nós não tomamos posse da profecia nem sabemos quando é uma profecia a profecia não mexe mais conosco a palavra de sabedoria a visão de sabedoria não mexe mais quantos hoje são aqueles que estão em grupo de oração vão encenar mas nem sabem o que é uma palavra de sabedoria porque falta esse sabor sabedoria vem de sabor e não de saber como é que as pessoas ficaram abismadas e foi comentário nesse país inteiro as visões que tiveram nesse cenáculo nesse palco nesse altar quando de grandes dava a mão para alguém e saia caminhando com um paralítico com uma pessoa enferma e quanta gente comentou isso como uma coisa inédita está na hora da gente reproduzir isso e eu digo a você quando se une comunidade isso é possível e eu tenho experimentado isso e ontem alguns exemplos desses milagres pudemos partilhar com vocês eu contava com o padre Zé Augusto e o padre Jonas ontem que uma vez celebrando a missa em Juazeiro do Norte na igreja do Sagrado Coração numa primeira sexta logo no início da missa eu disse vamos todos ficar de pé e louvar o Senhor levantaram dois paralíticos da cadeia de rodas e começaram a louvar o Senhor mas acontece que e gente essa é uma das grandes tristezas do coração de Jesus hoje porque ele confessou para Santa Margarida Maria que ele tinha o coração triste nossa senhora quase que em todas as aparições já contou quantas vezes o coração de Jesus e do pai estava triste e quantas vezes ela apareceu até cheia de lágrimas por causa dessa tristeza porque o pai está derramando Jesus está derramando o espírito está derramando você pode pedir o Espírito Santo tanto para o pai quanto para o filho quanto para o próprio Espírito quanto para os três porque eles não se largam eles estão grudadinhos tanto faz não fique com ciúme se você tem uma intimidade maior com o pai peça para o pai se você tem uma intimidade maior com Jesus peça para Jesus se é com o Espírito peça para ele mesmo e ele vem quando ele vem ele nos traz junto o pai e o filho a trindade santa que habita em nós mas a grande tristeza do coração desse pai do coração do Espírito e o Espírito fica triste sim porque São Paulo diz para a gente não entristecer o Espírito Santo e nós o entristecemos quando? quando por nos isolarmos na autossuficiência nos grupinhos nos individualismos onde cada um só pensa em si onde nós perdemos a dimensão de igreja de comunidade o Espírito está triste porque é por isso mesmo que tantas e tantas vezes os dons do Espírito Santo não estão sendo visíveis e vou dizer uma coisa a vocês às vezes até mesmo em nossos encontros como estes porque tem pessoas que só pensam em si ela só quer saber dela ela chega a hora que quer ela faz o barulho que quer deixa eu contar uma coisa para vocês sabe por que o pregador os pregadores entram por uma porta lateral e não pelo meio do povo não é porque quer ficar longe de vocês vocês nos conhecem quem me conhece conhece Padre Jonas conhece todos nós mas é porque nós sabemos da grandiosidade da missão que nos espera porque nós queremos estar em oração antes nós queremos estar em profunda comunhão de oração com Deus porque somente ouvindo a Deus eu posso falar para vocês se não a minha palavra vai ser uma palavra podre vai ser uma palavra pobre mas quantas e quantas vezes a gente perde a unção da pregação porque a gente se irrita com aquela pessoa que só pensa em si e fica berrando berrando e brigando porque eu quero que o senhor faz isso eu quero que o senhor faz aquilo eu quero que o senhor faz aquilo o senhor vem cá eu quero que o senhor faz isso eu vim aqui e você veio aqui para que? para que a igreja cresça nós nós não queremos nos isolar de ninguém e repito aqui fala em meu nome em nome desse pai que eu amo tanto que é o Padre Jô vocês nos conhecem sabem muito bem quem nós somos do jeito que nós vivemos meus filhos sabem como eu vivo estou lá no meio deles trabalho com eles capino com eles como na minha mesa com eles sou deles eles igualzinho meus cachorros ficam no meu colo mas quando meus irmãos a gente se isola não é para fechar é para poder estar em comunhão com esse Deus quantas vezes eu digo a vocês eu celebro a missa carismática em alguns lugares quantas vezes antes da missa eu tenho que pedir muita misericórdia de Deus para não mandar para os quintos dos infernos algumas pessoas que estão na sacristia estou falando a verdade a vocês porque a começar dos ministros da equipe de música é gente ensaiando o instrumento é gente afinando a viola antes da hora é o pessoal nessa questão quem que leva a bacia quem que leva isso quem que leva aquilo quem que leva e você que é lá o Espírito Santo vem e fala eu quero falar assim você está ajoelhado com o terço na mão o Sandro sabe lá em Guarapava eu entro no túnel eu gosto de ficar no cantinho ajoelhado lá rezando com eles o terço da misericórdia que é antes pedindo Senhor unja-me eu sei a miséria que eu sou gente eu sei que se eu não deixar o Espírito Santo falar em mim eu só falo porcaria para vocês eu não tenho nada de mim vocês não esperam nada do padre Léo Léo vocês esperam só o que não presta então se eu tenho que dar alguma coisa de bom para vocês eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo eu sei disso e quantas vezes você não pode dar isso por quê? por causa de uns espíritos de porco que vai criando e aí aquela pessoa é a primeira depois sai e fala ai que tanto sem chegar perto nem chegar pela gente orgulhosa nós perdemos grandes coisas por causa de pequenas bobagens e nós não podemos mais perder grandes coisas e nós estamos falando de plenitude do Espírito Santo que quer se derramar sobre o mundo inteiro não é só sobre o fulano ciclano e o beltrano mas quer derramar através de mim e de você e hoje aqui nós estamos falando através de um altar sagrado e consagrado profetizado santificado que hoje que hoje atinge o mundo inteiro meus irmãos você está participando de uma obra que está cumprindo já uma grande parte desse processo de evangelização de anunciar o mundo inteiro não vamos perder tempo não vamos perder grandes dons por pequenas bobagens e grandes dons se perdem por pequenas bobagens os maiores inimigos da ciência que mais mata a humanidade são os menores vírus pequenininhos essa pneumonia asiática que é terrível porque além da pneumonia você fica um asia por isso que tem esse nome asiática essa pneumonia já fez mais estrago nesses países incluído o Canadá do que o atentado das torres do outro trade center a economia do mundo asiático perdeu já não sei quantos por cento pneumonia o homem do terceiro milênio a ciência do terceiro milênio que é capaz de tirar retrato da criança dentro da mãe que é capaz de clonar uma mula não é capaz de derrotar a pneumonia doença simples matando muita gente o fenômeno está também acontecendo na igreja há uma pneumonia esse pulmão da igreja esse coração da igreja que somos nós estamos perdendo e perdendo por bobagem grandes dons nós estamos perdendo por pequenas bobagens comunidades que estão se destruindo por causa de fofoca por causa de intriga de gente frustrada de gente atazanada que a única coisa que sabe fazer é mal da vida alheia é hora da gente se unir mas para isso eu preciso saber eu preciso de você você de você você de você e cada um precisa um do outro para que se realize essa plenitude os prodígios de um novo pentecostes hoje oh meu irmão pelo amor de Deus tome posse dessa graça hoje em sua vida não vamos perder mais tempo nós temos muita coisa a fazer Jesus não estava doido quando disse que nos entregava a mesma missão que o pai lhe entregou hoje Jesus olha para mim Léo eu escutei ele falar para mim como meu pai me enviou eu envio você Léo eu sabe que o senhor não é roxo olha na bíblia para ver o endereço não é outro é você você mas senhor eu sou esse monte de bosta senhor eu sou tão pecador senhor é você senhor eu sou escravo de tantos pecados ótimo eu prometi que ia derramar o espírito sobre os escravos então você é candidato número um senhor mas eu sou fraco melhor ainda na vigília eu já falei que o espírito vem em socorro em auxílio a nossa fraqueza então você é o candidato ideal e qual é a única coisa que eu tenho que fazer senhor tira a máscara Léo tira a máscara da autossuficiência da hipocrisia começa a se abrir as pessoas você não é você não é autossuficiente você não é completo não pense que você é o único no mundo que sabe fazer o que você faz não se você desaparecer hoje daqui 15 dias ninguém vai estar nem aí para você aproveita enquanto você está vivo enquanto é tempo cada um de nós podia ajudar e pode ainda e cada um aqui tem uma porção de dons mas o que eu mais vejo é dons sufocado eu vejo na minha comunidade quantas vezes quando se perde o principal que é Jesus briga-se por qualquer bobagem quem não tem problema cria e quem cria problema se enrosca diante de qualquer porcaria quem não sabe para onde vai para e enrosca em qualquer galhadinha agora quem sabe para onde vai vai arrebentando tudo que é pela frente vai 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 porque eu sei aonde vai eu sei eu fui enviado quem que mandou você Jesus me mandou eu estava lá quem está mandando você Jesus é por isso que você chama cristão talvez você tenha um problema de linguagem que tinha um sobrinho meu e minha irmã também tinha esse problema ela falava que nós era tudo tristão em nossa casa todos são tristão talvez a Zanetti estava profetizando não seja um tristão suba essa crista seja de fato um cristão então agora vamos terminar esse momento de pregação esticando a nossa colher e eu não queria que você esticasse tão longe assim a única coisa que eu queria que você fizesse é que ficasse de pé e esticasse essa colher suficientemente longe para alcançar o ombro da pessoa que está do seu lado direito agora e você orasse por ela pedindo Pai Santo Pai Querido Pai Amado que aconteça de fato hoje no coração desse meu irmão e dessa minha irmã os prodígios de um novo Pentecostes eu oração oraçãozinha me choruca solta a voz você que está em casa eu quero rezar por você que está em casa eu estico a minha mão também em direção a você nós sacerdotes esticamos nossa mão na direção desse povo das pessoas que estão em casa eu queria esticar a minha mão agora e sei que o amor de Deus pode levá-la até você que está aí diante dessa televisão diante desse computador você que está agora nessa noite em outro país é você que eu suplico agora Pai Santo Pai Querido Pai Amado faz com que faça com que esse meu irmão entenda essa língua na língua dele eu te peço Pai batiza-o no teu Espírito Santo venha sobre ele ó Pai uma nova efusão do Espírito Santo tirando sobretudo a sua autossuficiência tirando sobretudo essa casca de hipocrisia que está impedindo esse irmão e essa irmã de viver a plenitude do Espírito solte sua voz e peça mas esse lugar tem que tremer a oração da igreja tem que fazer o mundo tremer peça agora a essa pessoa ó Pai Amado Pai Querido derrame sobre esse meu irmão essa minha irmã os carismas do Espírito Santo revista-o com os dons do Espírito coloque profecia em sua boca sabedoria em seu coração discernimento em sua inteligência ciência em sua fé coloque Pai Santo Pai Querido Pai Amado a interpretação das línguas em seu coração as línguas em sua boca o milagre em suas mãos a cura em sua comunidade Pai Santo Pai Querido Pai Amado faça com que cada um desses irmãos e dessas irmãs se tornem bêbados embriagados do teu Espírito Santo que esmurrem a porta hoje para pedir um novo Pentecostes esse novo Pentecostes que já chegou Pai Santo Pai Querido Pai Amado eu repito hoje as palavras de sua santidade o Papa João Paulo II pedindo hoje os prodígios de um novo Pentecostes como no início da pregação do Evangelho pregações que geram vida muitas conversões que nasça Pai através desses meus irmãos e dessas minhas irmãs novas comunidades comunidades ardentes comunidades fervorosas comunidades verdadeiramente carismáticas que irmãos e irmãs que ao caminharem pela vida também possa fazer com que o mundo como os pagãos diziam possam hoje proclamar vede como se ama oh Pai Santo Pai Querido em nome de Jesus nós pedimos com a tua igreja nós suplicamos que se realize hoje no coração dos fiéis da igreja e do mundo derramai por toda extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora nesse momento as 16 horas e 20 minutos desse dia 8 de junho no coração dos fiéis oh Pai as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho estique sua mão agora o suficiente uma porção uma porção dobrada do seu Espírito Santo sim Pai Santo para que esse meu irmão e essa minha irmã ao voltar para a sua comunidade a exemplo de Saúl possa encontrar os irmãos profetizando orando orando cantando delirando no Espírito e que através desses meus irmãos e dessas minhas irmãs aqui nesse rincão e nos rincões desse país e desse mundo oh Pai como a liturgia de hoje nos pede sobre a extensão de toda a terra oh Pai nós pedimos os prodígios de um novo Pentecostes com o Papa Paulo VI nós dizemos a igreja precisa necessita e o mundo mais ainda urgentemente deste perene Pentecostes Pai Pai nós suplicamos que os dons os frutos e os carismas do Espírito infusos hierárquicos e carismáticos possam de fato serem visíveis na tua igreja nos bispos homens que tem a plenitude do Espírito por ordenação nos sacerdotes nos diáconos nos religiosos nas religiosas nos consagrados e consagradas nas comunidades nos meios de comunicação social no coração daqueles que estão à frente da política da economia do mundo dos professores dos mestres dos doutores vem Espírito Santo acima de tudo nós pedimos ó Pai essa nova efusão do Teu Espírito Santo sobre esse meu irmão e essa minha irmã escravo e escrava do pecado escravo e escrava dos vícios escravo e escrava do sexo escravo e escrava de si mesma de si mesmo do seu orgulho escravos da prepotência escravos da mentira escravos da hipocrisia prometeste-os ó Pai pela boca do profeta Joel e São Paulo nos confirmava hoje de manhã que o Senhor não nos deu um espírito de escravidão então nós suplicamos esse espírito de liberdade plena para nós que somos escravos e escravas desde o maior até o menor de todos os vícios porque nós cristãos temos que ser homens e mulheres completamente livres Pai que erga agora do coração dos fiéis como o vermelho que inflama o fogo reinflama hoje ó Pai reaviva os carismas fecunda com teu Espírito Santo esse desejo e que ele se transforme numa vontade levanta Pai de todo desânimo enche esses corações com entusiasmo com alegria com intrepidez com desassombro com valentia tire todo medo toda insegurança toda vergonha toda justificativa todo falso intelectualismo todas explicações desse psicologicismo carismático Pai liberta e dá-nos ó Pai a exemplo de sua santidade o Papa João Paulo a força de não nos deixarmos vencer pelos obstáculos dá-nos ó Pai a certeza de que quanto maior a aflição do mundo maior tem que ser a coragem que o Senhor nos dá porque o Senhor está conosco porque o Senhor é vencedor do mundo e contigo nós somos mais do que vencedores hoje Pai dá-nos a graça de celebrar a vitória a tua vitória em nossa vida Pai que hoje nós possamos proclamar sim ó Pai nada nada nos separou do teu amor nem a morte nem a angústia nem a tristeza nem nada nem ninguém porque seu amor venceu em nós e em ti nós somos mais do que vencedores por fim meu irmão minha irmã estenda sua mão agora o suficiente para alcançar sua casa as pessoas que ficaram na sua cidade os doentes seus familiares os drogados os prostituídos os marginalizados aquela pessoa que está sofrendo de dores terríveis agora no leito de um hospital da sua casa que a sua mão chegue agora levando o seu coração até o sacerdote da sua comunidade o bispo da sua diocese os diáconos os casais os consagrados as diversas comunidades que se espalham pelo mundo afora porque hoje é dia de rezar pelo mundo inteiro e suplica ó Pai Santo Pai querido Pai amado faça chegar agora ao coração do mundo através da canção nova uma canção nova para o mundo a novidade absoluta do espírito sim Pai dá-nos canção nova reza em nós ó Pai com uma canção nova uma canção que se renova a cada dia plena que não se envelhece nunca que nunca vira melodia de tristeza de lamúria que não se envelheça pelos preconceitos pelas brigas pelas divisões Pai põe esse espírito de intrepidez nos homens e nas mulheres que estão à frente dessa obra especialmente o Padre Jonas o Eto e Luzia para aqui Senhor o coração dessa comunidade seja cada vez mais repleto do Espírito Santo no discernimento na pregação na oração mas também na coragem de se lançar na edificação na construção na expansão sem medo confiando que a graça de Deus é maior que a infidelidade de muitas e muitas pessoas é maior do que até mesmo os percentuais desanimadores de muitas e muitas horas sim Pai vem com o Seu Espírito Santo com desassombro com valentia sobre os seminaristas os religiosos os consagrados para que não desistam Pai toque nesses doentes e faça chegar até hoje a eles a cura a libertação a restauração solte sua voz solte seu coração também você em casa e deixe o amor do Senhor renovar restaurar santificar transformar transformar tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música Música